E aí galera, beleza? Polo Graveli Games com mais um vídeo de FIFA 20, hoje trazendo para vocês algo diferente né, de um tempo para cá a gente tem tentado fazer alguns DMS né, e mandar para vocês, mas não tenho tido tempo né, nesse momento eu estou gravando aqui, é 1 e 12 da manhã, então assim, eu já peço para você deixar o like né, compartilhar este vídeo que vai ajudar muita gente que não sabe fazer DME certo, e também se inscreva no canal, se inscreva no canal e nos siga lá no Instagram, agradecer em primeiro lugar, o nosso controle está consertado né, meu parceiro aí, nascido para jogar né, vai aqui o link na descrição aí ó, se vocês puderem ir lá no canal dele e se inscrever, eu vou ficar muito agradecido mano, ele não me cobrou nada, o controle só estava sujo, e ele abriu o controle todinho, limpou, e agora está tudo funcionando, inclusive o L1, que era o que não estava funcionando, tamo junto, PC Skywalker, é nóis meu patrão, brigadão aí viu, Deus abençoe, link dele está aqui no canal ó, embaixo, certo, vai lá e diz ó, vim do PL, só para te agradecer, porque se eu fosse levar esse controle para consertar, em outro lugar, se o cara não fosse dizer para mim que o controle estava quebrado, ia me cobrar ó, oi da cara para ajeitar, e era só sujeira, valeu PC, tamo junto, vamos começar o vídeo, orgulho da nação, pô, para que esse suspense todo mano, muita gente tem tirado bastante coisa nesse vídeo, nesse DME né, no vídeo aqui também, muita gente vai tirar, assistam, eu digo para vocês fazerem igual o meu, se quiser pode fazer, eu acredito que não tem problema né, esse da Alemanha dá um pacote ouro prêmio Jumbo, certo, e o da Espanha dá um pacote eletro de jogadores raros, esse da Espanha, hoje teve um parceiro meu que mitou, tirou aquele Semedo, IF, que está valendo um dinheirinho né, esse dá um mega pacote, da Itália né, olha os cachorrinhos aí, comigo que faz o vídeo de madrugada viu, todo latino, e esse aqui da Inglaterra dá um pacote de jogadores raros, eu aconselho você a começar pelo da Alemanha, depois ir para o da Espanha, e depois para o da Itália, e por último ir para o da Inglaterra, por que pô? Por que no da Alemanha, você vai precisar do alenco 179, no da Espanha você vai precisar do alenco 180, no da Itália você vai precisar do alenco 181, e no da Inglaterra é o mais difícil, que você vai gastar mais um pouquinho, porque você vai precisar do alenco 182, no da Alemanha, no da Espanha, no da Itália, e no da Inglaterra, vocês vão precisar das duas primeiras ligas, primeira e segunda liga da Alemanha, primeira e segunda liga da Espanha, primeira e segunda liga da Itália, e primeira e segunda liga da Inglaterra, de cara, eu já digo para vocês, que alguns jogadores das segundas ligas, são caras, esse Castro aqui eu tive a sorte de Sniper com 550, e esse Berens também, mas eu acho, que vocês vão ter um trabalhinho, se vocês forem atrás desses caras aqui, certo? O mais caro é esse daqui, o Anton, eu consegui pegar por mil, mas fica a dica de 3 aí para vocês darem uma olhada, esse lateral eu já tinha, nem sei quanto ele custa, né? Então é o seguinte, galera, nesse DME aqui, eu não gastei muito, né? Você pode ver aí, eu vou até somar aqui para vocês verem, vai demorar, o vídeo vai ser um pouco comprido, mas vai compensar, porque você vai entender como é que funciona o DME feito passo a passo. 750 com 350 vai dar 1.100, 1.900, que é o primeiro dono, né? 2.900. Vamos fazer o seguinte, eu não vou somar não, eu não gastei nem, acho que nem metade, ele está mais ou menos 110 mil, esse DME, eu acho que eu gastei uns 50 mil só, mais ou menos isso, certo? Então eu vou enviar esse elenco, ou eu posso fazer igual ao teu, deixa eu ver aqui, É, você vai precisar de duas lealdades, certo? Duas lealdades, ou então transformar esse rapaz aqui em atacante e esse aqui em ponta esquerda, aí dá para você fazer igual ao meu e não precisa de atacante, ou não precisa de lealdade, tá bom? Que é justamente, jogadores da Bundesliga ou da Bundesliga 2, praticamente 11, né? Então tá lá, jogadores da Alemanha, exatamente 11, tem que ser todos da Alemanha, galera. E aí, jogadores de um clube máximo 1, né? Da mesma liga máximo 6, então vocês vão ter que meter 6 caras da Alemanha 2, certo? 1, 2, 3, 4, 5, que é o outro? Então só foi 5, né? Isso, 6 e 5 da Alemanha 2 e 6 da Alemanha 1, certo? Então vamos lá, eu deixei preparado para fazer junto com vocês, o pacote do Prêmio Jumbo, terminando o vídeo eu vou abrir os packs. Então, já espera aí, não pula para o final não, fica aí que tem dica de 3, beleza? Já a gente volta para cá para abrir. Agora a Espanha, eu vou tentar fazer esse terminho até mesmo com a minha conta secundária. Na Espanha, galera, do mesmo jeito, vocês precisavam ter um elenco 7,80. E aí vocês precisariam da Liga Santander ou da Liga Smart Bank, né? Que é a segunda liga da Espanha, vocês precisariam aí de 11 jogadores, né? Da Espanha exatamente 9, então tinha que ser 9 da Espanha, por isso que só tem um Argentina e um Uruguaio, certo? E nacionalidade exatamente 3, justamente o Argentina e o Uruguaio e o resto da Espanha. Então, jogadores de uma liga, máximo 6, tá ok? E em trozamento 100. Então, ali, ó, tem 1, 2, 3, 4 da Espanha 2, 5, certo? E 6 da Espanha 1, tá ok? Pô, esse aqui tá caro? Mano, eu paguei 1.100, mas é bom para 3. Outro que é bom para 3, é essa zagueira aqui, ó. Esse é o primeiro dono, mas eu acho que ele tá caro. Porque ele dá link full com esse aqui, que eu só paguei 900. Eu tentei sniper, tentei comprar no bid, esse não deu, tive que comprar no bid, paguei 2.200. Se você tem esse cara aí, Luiz Hernandes, mano, pode fazer trade com ele, que vai valer a pena. Outro cara bom para 3, é esse aqui, ó. 2.000, Mário Soares. Por conta desse DME. Esse DME tá pedindo esses dois caras aqui, certo? Esse aqui eu não paguei tão caro, mas teve um aqui da Espanha, que tá um pouco mais caro por conta desse DME, mano. Eu acho que ele é meu. É, todos são meus aqui. É, primeiro dono. Tá baratinho. Tem um da Espanha 1 aqui que tá caro. Então tá aí, turma, ó. Tá feito aqui já. Faça igual o tempo, mano. Não aconselho. Se você for fazer igual o meu, você vai precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lealdades, certo? 6 lealdades. Você tem que jogar 10 partidas com o seu cara pra ele ter a lealdade. Esse, essa bandeirinha dele fica verde ali embaixo, tá bom? Então vamos enviar aqui. Esse aqui também vale um packzão top. Você tá avisando que vai tirar jogadores lá, vamos ver, ó. Um pacote elétrico de jogadores raros. Esse aqui, meu parceiro tirou um IF. Pra ser medo do IF, né? Agora a gente vai pra Itália. Agora eu engrossou o caldo, viu? Engrossou o caldo. Nesse aqui eu gastei praticamente, eu não tinha muita coisa. E aí eu decidi fazer, porque vale a pena. Galera, tá com 8 minutos e meio, mas o vídeo vai compensar. Porque vocês vão aprender a fazer o DMF. Se liga aí, turma. Aqui da mesma forma, Série A, Tim e Cáutio B. Ou seja, exatamente 11. Da Itália tinha que ser exatamente 7. Não podia ser mais nem menos. Tinha que ser só 7, certo? Nacionalidade, exatamente 5. Tinha que usar 5 nacionalidades. É tanto que tem um italiano. Eslovaco. O que que tem mais? Um espanhol. Tem outro aqui, ó. Eslovaco. Não, tem um da Eslovênia. Aqui, ó. Esse cara aqui é da Eslováquia. E esse outro aqui é da Eslovênia, certo? A Itália, Brasil, ó. Eslovênia, Eslováquia. Dá 4. E Espanha. Pronto, dá 5. Fechou 5 nacionalidades. Jogadores da mesma liga. Máximo 6. Justamente, a gente pôs aí 6 da Itália 1. E o resto da Itália 2, certo? Mesma forma aqui, ó. Itália 2, goleiro, zagueiro, lateral esquerdo. Esse volante. E... Esse meia, certo? E os outros 6 da liga da Itália 1. E aí... Classificação. Tinha que ser 81, 181, né? Entrosamento 100 também. Posso fazer igual ao seu? Mano, não dá pra fazer igual ao meu. É precisar de 1, 2, 3. Entrosamento. Se você tiver 3 desses caras aqui... Beleza, vamos dar um trade agora. Agora, Fiorillo, paguei 3,600. Se você tem cara da Cautio B, dá uma olhadinha. É a segunda liga da Itália, certo? 3,600, mano. É porque foi no BID. Tá ok? Esse cara aqui, 3 mil porque foi no BID. Mano, tá muito bom pra fazer trade com esse cara. Esse outro aqui, mano... 4 e... 700? Não é 200? 200. Eu tô vendo a TV ali. 4 e 200 nesse cara aqui. Esse de Chiara, eu peguei alguns no BID. É porque não guardei pra mostrar pra vocês. Por menos de mil moedas. E vendi por 4 mil moedas. Então, dá pra fazer trade com esse de Chiara. Certo? Até porque ele é da mesma nacionalidade, não. Mas ele é do mesmo time desse cara. O tal do Perugia, né? Pronto. Só dá certo ele aqui. Porque ele vai linkar com esse outro italiano aqui. E eu paguei 2,200. O de Archerini tá bom também pra fazer trade. Certo? É o único de ouro da Itália 2 que dá pra fazer trade. E esse Petrush aqui, eu não sei porque ele é meu. Mas acredito que não tá tão caro, não. Beleza, turma? O restante aqui... 2,500 eu paguei nesse aqui. Esse aqui eu paguei 2,800. A Serb. Lucas Leibon já paguei uns 3,800. Esse aqui era meu. Esse aqui também era meu. E esse aqui eu paguei 1,900. Então, tá aí, turma. Eu vou mandar agora o elenco da Itália. É o penúltimo elenco. Então, pausa aí. Faz igual o meu. Vê se dá pra trocar por alguém lá. Certo? E vamos pro próximo e último DML. Deixa eu abrir esses packs aí já já. Que foi o que eu terminei agora. Esse aqui é Zika. Por quê? Porque esse aqui pede 10 de lealdade, mano. Tem que ter 10. Vocês podem ver aí que alguns estão sem contratos. É porque eu fiz o bug da lealdade. Como é o bug da lealdade? Não tem mais como você fazer com a seleção da semana. Vocês já perceberam isso aí, né? Então, como que você vai fazer o bug da lealdade? Você vai ter que jogar contra o elenco em destaque do Squad Battles. Eu fui lá. Joguei 10 vezes. Como é que faz? Se você não ligar pra histórico, que é meu caso. Eu não ligo pra histórico. Você entra no jogo. Contou o reloginho ali. Você já sai do jogo. Tem que ter 10 contratos em cada jogador. Fazendo isso, você vai conseguir essa bandeirinha verde aí debaixo do entrosamento. Esse é o bug da lealdade. Só dá pra fazer lá agora. Daqui a pouco aí vai dizer que vai arranjar alguma coisa pra a gente não conseguir mais fazer. E aí a gente vai ter que jogar 10 jogos. Aí isso é muito cansativo. Fazer o bug da lealdade ainda tá valendo dessa forma. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa pergunta aí que eu respondo embaixo. Tá bom? Nos comentários. Aqui também. Jogadores da Premier League ou da EFL Championship. Que é a segunda divisão da liga inglesa, né? 11. E Inglaterra exatamente 6. Não podia ser mais nem menos. Tinha que ser 6. E nacionalidades exatamente 6. Você tem aí inglês. Você tem aí grego. Você tem aí alemão. Você tem aí português. Você tem aí da Escócia. E você tem aí sérvio. Pronto. 6 nacionalidades. Tá bom? Classicação 82. Certo? Entrosamento 100. Como que eu fiz? Inglaterra 2. Tem o goleiro. Esse tá um legalzinho pra trade. Que eu snapei esse aqui. Mas tá na faixa de 1500. Eu acho. Dá pra vocês pegarem ele aí. Por 1500. O bootland. Mas dá pra fazer trade com ele também. Esse é o cara. O cara do trade é esse aqui. Nem no bid dá pra pegar menos esse cara aqui. O Gibbs. E hoje teve premiação no Squad Besson. Eu tô gravando agora. É 1 e 26 da manhã. Então assim. O Gibbs tá muito bom pra fazer trade. Porque é uma cartinha. Mano. Que é crucial aqui pra esse DMF. Beleza? E esses três aqui de cima também galera. O Austin por 2.700. Eu peguei. O Carnay por 1.600. E esse rapaz aqui me deu vídeo por 2.300. Esse eu peguei no BID. Mas eles estão nessa faixa. De 2.500. 2.700. No PS4. Dá pra você tentar sniper. Beleza? Então tá aí. Dica de trade aqui. Só na PL Games. Na madrugada. Beleza? Vou jogar o vídeo agora de madrugada. Você já vai assistir aí. E amanhã a gente troca uma ideia. Beleza? Aquele outro DMF. Que ainda falta 5 dias. Eu vou tentar fazer ele em live. Junto com vocês. Tá facinho né? E a gente abre lá pra ver o que vem. Então tá aí. Vou enviar todo mundo. Precisa do bug de laudade. Até eu fiz. Certo? Ele pergunta. Porque tava no meu elenco. E aí mandei tudo. Terminei. Terminando. E o orgulho da nação galera. Completo. O orgulho da nação. Era o último DMF. Que faltava. Até agora a gente não conseguiu tirar nada né. Tive um retorno aí de 13 mil moedas né. E esse uniforme aí da Tote. Que eu acho que eu até já tenho esse uniforme. Beleza? Então mano. Muito fácil de fazer. Muito fácil de fazer. Se você não fez ainda. Faça. Porque esse DMF no começo do Fibre. Ele ajuda muito. Posso tirar alguma coisa agora? Posso. Então também posso não tirar nada. Pode não vir nada agora. Entendeu? A gente só ter feito o DMF por fazer. Mas eu acho que vai vir alguma coisa. Eu acho. Tô confiante. Vou começar pelo pacote de ouro prêmio Jumbo. Certo? Que tem 24 itens. 24 ouro. E 7 raros. Já apertei. Vamos ver se aqui a gente tira uma coisa. No Squad Battles. Segundo Squad Battles. Já começamos. Já começamos. E aí Na madrugada de prima e a gente já teve um account no pacote do prêmio Jumbo Deixa eu ver quanto é que tá o Tony Cross, tá uns 15k É, 20k Talvez eu vou até vendo, viu Acho que eu não vou usar ele não Bem que ele tem 5 de perna ruim, né Ai meu Deus, esse físico dele aqui Tá triste Então tá aí Tony Cross, Johnny, Otávio Ianchuk, Kera, Largo PSG Tiramos aqui também uma cartinha de potência Cartalizador Informe Barcelona, The Last Diálogo, eu queria tirar um cara bugado que tá falando alguma coisa, né Então tá aí Primeiro pack vocês já viram que rendeu, né Então o DMA realmente vale muito a pena ser feito Se eu fosse vocês não perdia nem tempo, eu Perdia nem tempo Agora a gente vai abrir um pacote de jogadores raros Que é o mesmo pacote que a gente ganha Por ter comprado a versão diferente do jogo Eu abri o meu hoje Também não veio nada Vamos ver se esse aqui de repente vai vir alguma coisa, né Um account atrás de outro account Eu acredito, viu E aí E aí E aí Agora tá baratinho Ele tá lá na Liga da China Vai servir pro DMA, primeiro dono, né Então não vou vender nada, né Esse Vaz aqui também Eu não cheguei a usar ainda não Nem tô vendo a galera falando nada dele Acho que esse ano ele não vai ficar legal não Telemans Bole Kael Fernandes Falk Podoski Arum E Guilavogue Vou mandar o Guilavogue aí Depois eu vou ver se o meu é primeiro dono Pronto Agora a gente tem um mega pacote Um pacote elétrico de jogadores raros, né E... Eu acho que eu vou abrir Mega pacote logo, né Vamos de mega pacote então Pra ver se vem alguma coisa Se vem um IF pelo menos, né Como a gente vai precisar de cartas primeiro dono pra jogar Agora a gente vai ter que se esforçar, né O Iniesta não tá valendo muita coisa, não Acabou Já lá vai 4 e 4 Cruz Benatti Celci Caicedo Manu Garcia Pereira Wallace O Oscar Pronto Só esse aqui mesmo, galera Só esse aqui Olha o uniforme do Real Madrid, velho Não use ainda não, viu No uniforme nenhum Show de bola Olha o Lemar Aquele meu outro Lemar É primeiro dono, mano Pois eu vejo Tem ouvido também Vamos guardar todo mundo e vamos pro último pack Não menos importante Mas é o último pack do DMA que eu fiz aqui junto com vocês Mostrando pra vocês As dicas de trade, né Espero que tenha ajudado Mais uma vez Peço pra deixar o like Se não é inscrito, se inscreva no canal E nos siga no Instagram Aqui embaixo Estão as minhas redes sociais Arroba PLGamesOficial Beleza? Vamos lá então Com a corte eletro de jogadores raros Esse é o mais topzera E pode ser que a gente tire alguma coisa Que já não me importa Não tem 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 Pode ser que o outro DMA Que a gente vai fazer Vou fazer junto com vocês Pode ser que vem alguma coisa Esse Não 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 vem nada legal Não A gente ainda tá valendo Umas moedinhas Por conta do DMA da Juve Eu nem sei se está rolando mais Mas Tá bom Deuça Mata O Calvert Lewy Esse cara tá roubado Eu já perdi um jogo com esse cara aqui já Aí pronto Tem aqueles pratinhos bugados Que a gente sempre guarda tudinho Não mate eu E o Diego Souza Então tá aí Só foi um Ocaute mesmo no começo Mas O DMA tá feito E é isso que interessa Eu gostei de fazer Pra mostrar pra vocês Que tem sim Trade pra fazer dentro do jogo Pô Eu queria que tivesse indo o Leiva né mano Acho que eu vou vender ele lá As moedas que a gente ganhou Tentar trazer o Leiva Que esse time O Leiva tá roubado hein Então É isso aí turma Eu vou ficar por aqui É Mostrar pra vocês o próximo DMA O que a gente vai fazer É esse aqui Lendas e Natas Pacote elétrico de jogadores raros Tem 5 dias pra fazer Talvez eu faça um vídeo também Tá muito fácil fazer Beleza Então Vou ficando por aqui Beijo no coração Fica com Deus Uma ótima semana pra gente E Fui Dormi Tô cansado Nasceu o dia trabalhando no iFood Beijão galera Tamo junto